Chá de canela de velho A canela de velho, com o nome científico Myconia albicans é uma planta medicinal pertencente a família Melastomanataceae que pode atingir cerca de 3 metros de altura que pode ser encontrada nas regiões tropicais do mundo Esta planta apresenta propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, antimutagênicas, antimicrobianas, antitumorais, hepatoprotetoras e tônica digestiva e por isso apresenta benefícios para a saúde como purificação do sangue, neutralização dos radicais livres e redução da dor e inflamação das articulações podendo ser usado para o tratamento da artrose e artrite reumatoide A canela de velho pode ser comprada em farmácias ou urbanárias em forma de chá ou em cápsulas Para que serve? O chá de canela de velho serve para reduzir a dor e a inflamação das articulações e estimulando a regeneração das cartilagens que revestam os ossos e por isso pode ser usada em doenças como artrose, osteoartrite ou artrite reumatoide ou mesmo para ajudar a atenuar as dores de coluna e dores musculares Esta erva, devido a suas propriedades antioxidantes, ajuda a neutralizar os radicais livres retardando o envelhecimento e ajudando a eliminação das toxinas do corpo Ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, sendo ótimo para pessoas com diabetes e auxilina digestão já que ajuda a reduzir a gordura do fígado, a azia, o refluxo e a má digestão Além disso, devido a suas propriedades antioxidantes e antitumorais pode ser usado para prevenir ou retardar alguns tipos de câncer já que tem uma ação protetora das células contra os danos do DNA Como usar A canela de velho pode ser consumida em forma de cápsulas ou em chá Para obtenção do chá, ela pode ser preparada da seguinte forma Ingredientes 70 gramas de folhas secas de canela de velho 1 litro de água Modo de preparo Ferver a água e colocar as folhas secas de canela de velho deixando repousar por cerca de 10 minutos e depois coar no fim Para usufruir dos seus benefícios, deve-se obter duas xícaras deste chá ao dia, uma de manhã e outra à noite Quem não deve usar? O chá de canela de velho não deve ser usado por pessoas alérgicas a esta planta Grávidas Mulheres que estejam amamentar e crianças Possíveis efeitos colaterais O uso excessivo do chá de canela de velho pode causar sensação de mal estar no estômago Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde O que é um profissional da área fundamental para uma boa saúde? O que é um profissional da área fundamental para uma boa saúde? O que é um profissional da área fundamental para uma boa saúde?